Hora de alimentar os peixes, Primo? É, Primo, a gente pescou, né? Todo dia a essa hora, agora são cinco e meia da tarde. Todo dia, esse horário, você alimenta. O ideal é cinco horas, né? Tá, meia hora, mas como ontem a gente não colocou, e antes de ontem também não, então hoje eu vou colocar. O máximo que eu gosto de deixar, dois dias ou três sem alimentar. Aí eu já começo a... O bom do peixe é isso. E se você ficar uns dias sem alimentar, não tem problema. Essa ração, Primo, é a ração pra engorda? É, a ração pra engorda. Os peixes estão todos de 400 gramas pra... Ela tem a pelotinha maior, né? E essa aqui é a de crescimento. Essa é a de crescimento? É. Ela tem a pelotinha menor. Isso. Então eu tô com um tanquinho que tava, lembra daqueles peixinhos que tava desse tamanho assim? Estão mais ou menos assim, né? Então eu vou dar esse crescimento mesmo. É um pouquinho ótimo mesmo. Legal. Posso te acompanhar aí? Pode. Vamos lá. Esse tanque aqui é só piau, Valt? Só piau. E quantos piau você tem nesse tanque aqui? Uns 500 piau, mais ou menos. Uns 500? É. Esse tanque aqui, que peixe tem, Valtem? Tambaqui. Aqui é tambaqui. É. A mesma ração que você dá pro piau, você dá pro tambaqui. Isso. É todo... A ração que engorda? Isso. No tambaqui também, ele tem a boca maior, né? Podendo também você alimentar com a de crescimento, melhor ainda. Ele vai chegar mais rápido, sabe? Legal. No peso e tudo. Quantos tambaqui tem aqui, primo? 2 mil tambaqui. 2 mil tambaqui? Vamos lá? Vamos lá. Um poço, um açude, como se chama, um viveiro de peixe, você joga a ração e o peixe já responder. Se não acontecer isso, passa algo. Ou você pescou, como a gente pescou ali os pangas, né? Se eu jogar a ração lá, eles vão comer bem lentamente, eles estão estressados. Então, ou é a água, ou é muito excesso de peixe, né? Se tá muito peixe, também eles não vão comer, porque eles estão com falta de oxigênio na água. Então eles têm que responder na hora, igual agora, né? É, têm que responder na hora, exato. Esse laguinho aqui, quem vai alimentar os peixes sou eu. Eita, não. Essa daqui é de crescimento. Quantos tanques você tem aqui, Valt? A gente tem uns 20 e poucos. 20 e poucos? Quantos peixes, mais ou menos, você tem aqui, Valt? Tem. Todos eles são da uma parte de 100. No total? Aqui é 15, 15 a 5 e são 100 peixes em cada um. 100, 105 por aí. Menos esse, né? Que esse é o panga, né? Você pode colocar até 5 peixes por 1 metro quadrado. 1 metro quadrado? É. 1 metro quadrado? 2 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 metro quadrado? Se ele passa dois dias, ele já se desexpressa, porque ele tem espaço, não tem jeito, ele tem que comer. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E nessa tarde nós acompanhamos o Walter alimentar a criação de peixe dele. Dá um joinha aí, primo. Tamo junto. Faz um convite para o pessoal aí curtir o seu canal no YouTube. Então, a gente colocou um canalzinho aí no YouTube, Walter Vinite, e o Instagram também, Walter Vinite. Valeu. A gente vai estar lá, trocar experiência aí também. Eu não sou dificultor formado, né, mas eu, como se diz, também pesquiso bastante na internet. Então, meu primo, tem um primo aí que me deu uma força aí para mim começar também a trocar experiência, né. E a gente tamo aí junto aí. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.